Já estou sentindo o frio da despedida Pouco a pouco a minha vida vai perdendo a claridade Já estou sentindo a amargura dessa hora Ainda não te foste embora Já estou sentindo saudade Já estou sentindo a distância dos teus passos O calor dos teus abraços Já pouco me acaça agora Teus olhos frios Quando se encontram nos meus Já desenham a ver De quem está para ir embora Os ventos vão mudar Os dias vão passar Desfeitos às saudades No marco da tristeza Já vejo com clareza Chegar a tempestade O sol vai se afastando A noite vai chegando Trazendo a solidão O sol vai cair Até que vai sentir A flor cair ao chão O sol vai se afastando A noite vai chegando Trazendo a solidão Trazendo a solidão Trazendo a solidão A noite vai cair Até que vai sentir A flor cair ao chão Obrigada